Que medicamento pode ser utilizado para aumentar a sua testosterona sem a necessidade de injeções ou fazer o uso de um gel diariamente? Oi gente, me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade Concórdia do Estado de Santa Catarina. E nesse vídeo, nós vamos comentar a respeito de um medicamento que pode ser utilizado em substituição à reposição de testosterona e que não há necessidade de realizar injeções nem de aplicar aquele gel diariamente. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. É uma necessidade dos homens saber que algum dos problemas que eles têm, como por exemplo, falta de sono, alterações do humor, fraqueza, alterações do libido e disfunção erétil, pode ser causada pela simples falta do hormônio masculino chamado de testosterona. Nessa situação, é importante saber que quando esses homens têm uma sintomatologia compatível, como assim, todos esses sintomas que eu falei que podem ser causados pela falta desse hormônio, acompanhados de uma dosagem baixa da testosterona, geralmente níveis inferiores a 275 nanogramas por ml, esse homem tem a necessidade de realizar a reposição desse hormônio, principalmente se ele tem uma idade um pouco mais avançada, a partir da meia-idade. Porque a gente sabe que o declínio da testosterona começa a partir da quarta, quinta década de vida. E isso vai se intensificando ao longo do tempo e alguns homens se ressentem mais do que outros disso. E respeitado esses critérios da sintomatologia compatível, juntamente com os níveis baixos dosados em dois exames laboratoriais diferentes, já está indicada a reposição dessa testosterona. E geralmente essa testosterona é reposta através de injeções ou pode ser realizada também a aplicação de certos gés ou implantes subdérmicos que são alternativas muito atraentes para essa reposição hormonal. Entretanto, essa reposição, quando você realiza através de injeções, ela, além de ser um tratamento às vezes um pouco caro, geralmente esse tratamento causa picos de testosterona. E geralmente são esses picos de testosterona que causam alguns efeitos colaterais, tais como o aumento do hematócrito, aumenta a quantidade de glóbulos vermelhos no seu sangue, que pode fazer com que você tenha algum embolismo, a formação de algum trombos no interior dos vasos sanguíneos. Pode acontecer um aumento do volume da próstata e, se usado de maneira que em níveis muito elevados, pode até mesmo prejudicar a questão do seu perfil lipídico, com o aumento do colesterol e dos triglicerídeos. Agora, se você faz isso de maneira apropriada com acompanhamento médico, esse tipo de reposição é bastante adequado e seguro. Entretanto, nós temos um problema nessa hora, porque a gente sabe que a reposição de testosterona, ela é contraindicada em homens que ainda desejem ter filhos. E geralmente é esse perfil de homem mais jovem que chega até você e que tem, às vezes, uma dosagem baixa de testosterona e que gostaria de aumentar essa testosterona, mas, quando você questiona ele se ele deseja ter filhos, ele manifesta esse desejo, o que contraindica essa reposição através dessas injeções e desse gésio. Aí que surge, nós temos que tentar ver alguma alternativa para esse homem. Como que a gente pode tentar melhorar essa dosagem de testosterona sem a necessidade dessas injeções, dessa reposição externa desse hormônio. E existe, nessa hora, a necessidade de nós orientarmos esse homem para ver se não tem algum outro fator por detrás disso que possa estar contribuindo para essa diminuição desse hormônio, tais como a falta de sono, o excesso de peso, aumento da circunferência abdominal, a barriga, sedentarismo, entre outros. Quando a gente corrige isso e esse homem ainda deseja aumentar esses níveis de testosterona, nós temos um aliado ao nosso lado, que é uma droga, que é um medicamento pouco conhecido e que tem um resultado muito positivo no aumento dessa testosterona. Esse medicamento, ele tem poucos efeitos colaterais, ele é relativamente barato e a via de administração dele é muito fácil de ser realizada, porque o paciente faz uso desse medicamento pela via oral, ele toma esse medicamento. E esse medicamento é o que nós chamamos do nosso famoso clomifeno, o clomide, o indux, os nomes comerciais mais conhecidos. Como que funciona esse medicamento? Esse medicamento tem um nome chamado de modulador seletivo dos receptores de estrogênio e androgênio. Então, quando você utiliza esse medicamento, esses moduladores seletivos do receptor do estrogênio e androgênio, esses, eles se ligam numa poção do seu corpo chamada de hipotálamo e ocupam esses receptores. Quando o teu corpo vê isso, ele pensa que como esses receptores já estão ocupados, já existe uma quantidade insuficiente de testosterona circulando no teu corpo. A partir daí, ele faz com que o hipotálamo secrete mais o GNRH, que é o hormônio que vai fazer com que a tua hipófise produza o LH e o FSH, que são as gonadotropinas que vão estimular tanto a produção de testosterona pelas células de Lydin do testículo, quanto a produção de espermatozoides pelos túbulos seminíferos também do testículo. Logo, quando você usa esse clomifeno de maneira diária, você consegue aumentar a produção de espermatozoides e também consegue aumentar a produção da sua testosterona. E esse medicamento, você consegue, às vezes, níveis muito bons de testosterona utilizando ele diariamente. observa-se, muitas vezes, que quanto maior for o volume do testículo desse homem e quanto mais jovem for esse homem, parece que os níveis de testosterona tendem a aumentar ainda mais nessa situação. E por que essa é uma alternativa tão atraente assim? Porque esse clomifeno, ele, por aumentar o LH e o FSH, ele não altera a tua fertilidade, ele mantém esse nível da fertilidade desse homem. E a produção de espermatozoides, às vezes, nem diminui, ela até aumenta nesse caso. E como é um medicamento que tem pouquíssimos efeitos colaterais, é uma alternativa segura ser considerada nessas situações. E outra coisa que a gente sempre deve considerar é que, tão logo o paciente pare de tomar esses medicamentos, ele vai ter uma baixa, um pouco significativa, dos níveis de testosterona, mas o corpo ainda vai continuar produzindo essa testosterona. E é uma coisa que não acontece quando você injeta ou faz uso de testosterona gel diariamente. Assim que você para de tomar, fazer essas injeções ou esse gel, o teu corpo está desacostumado a produzir testosterona e os seus níveis de testosterona vão lá embaixo e o paciente acaba se sentindo muito mal com isso. Por isso que o uso de Clomifeno é uma alternativa atraente para aqueles homens que têm níveis baixos de testosterona que ainda gostariam de ter filhos no futuro. E isso deve ser considerado, deve ser uma alternativa que os urologistas devem conhecer no seu arsenal terapêutico. E há homens também, muitas vezes, que tenham mais velhos, que tenham efeitos colaterais relacionados ao uso da testosterona, por exemplo, como aumentou demais a pressão, às vezes a próstata cresceu de tamanho, também essa alternativa de usar esse Clomifeno pode ser atraente nesse caso porque o Clomifeno não costuma dar picos de testosterona e são justamente esses picos que alteram tanto o volume da próstata quanto fazem com que o sangue acabe engrossando. E por isso é também uma alternativa que pode ser utilizada não só em homens que ainda desejem ter filhos, mas homens que ainda estão fazendo a reposição de testosterona. É um tratamento mais barato e é um tratamento que alguns trabalhos científicos mostram que tem um resultado muito parecido com essa reposição de testosterona que é feita através de injeções e através do gel administrado diariamente. Eu gostaria de agradecer a todos. Inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista. Curtam e compartilhem esse vídeo. Deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês. Deixem suas dúvidas, críticas, comentários. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.